Boa cara de zero a zero, vem Imperatriz Vitor, levanta o aumento na área, o toque de Júnior Chicão Boa cara de noite No do Imperatriz Júnior Chicão Camisa 9 Coloca Imperatriz na frente No comecinho do jogo Aos 10 minutos da primeira etapa Júnior Chicão, centro, avante, camisa 9 O oportunista aproveita o levantamento do zagueiro Na medida suficiente para mexer no marcador 1 para Imperatriz 0 para o Sampaio Correia Para a festa de sua torcida Vai chegando Imperatriz Aqui pelo lado esquerdo Marca dos 4 minutos E está marcado o pênalti Penalidade máxima a favor do Imperatriz Que agora tem a chance de ampliar o Boacar Aos 4 minutos Rubens Rubens na bola Atenção, bate o pé direito Bola na frente Gol do Imperatriz Rubens Rubens Camisa 10 Com muita categoria Precisão Bate firme O goleiro até acerta o canto Mas não defende Cobrança colocada O goleiro não pega 2 para Imperatriz 0 para o Sampaio Correia Complica a situação De vez para a Bolívia E o cabaleiro de aço Estapa a mão na taça Roma o título do Campeonato Maranhense 2015 Para Delírio Explosão de sua torcida aqui presente Volta para Imperatriz 1, 2 na bola Pinto, batida e espalha Bola na volta Bola na rede Gol do título do Imperatriz Diego Camisa 8 Faz o terceiro Vira a goleada Aqui na final do Campeonato Maranhense 2015 Diego